Fala pessoal, eu sou o Paizão do canal Barbecue e hoje aqui no Faiz Nevoz a gente vai preparar pratos que você já conhece, mas de uma maneira diferente. E hoje então a estrela do nosso prato é esse atum. Lembrando que a gente vai preparar um atum marinado pra vocês, então acompanha o passo a passo que é muito importante nessa receita. E o mais importante é que de começo você tem um atum de ótima qualidade. E aí aquele atum maravilhoso tá aí na tua tela pra te mostrar que você precisa de um produto de qualidade e agora a gente vai aproveitar pra tirar o couro. Então ó, jovens, não tem erro, ó. Qual é o lance aqui? Você vai dar uma olhada aqui em cima, no teu atum, e vai dar uma marcada, porque o que a gente precisa? A gente precisa depois que esse prato fique uniforme, que ele fique um corte bonito. Então você vai vir aqui, ó, e vai tirar as suas duas postas. Outra coisa que é muito bacana quando você for preparar esse peixe, é que como são carnes delicadas, o importante é que você não fique fazendo muita volta. Então traga uma faca com fio mais preparada pra corte, pra você não ficar fazendo aquele monte de vai e volta. Tá? Ó. Então o que você precisa é dessa posta aqui, ó. O mais importante agora é você ter aquela marinada. Então vamos lá. Você vai precisar de shoyu. Depois do shoyu colocado, agora é a hora do gengibre. Pouco importa se ele vai ser ralado, se ele vai ser picado, não esquenta a cabeça com isso. O mais importante é que você traga esses sabores pra cá. A gente vai entrar agora com o nosso atumzinho aqui. E você não pode se esquecer que esse atum, se você dá uma olhada aqui, ó. Esse atum, ele fica imerso, mas é pouca coisa. Então o que a gente precisa nesse primeiro momento? Que esse atum receba o shoyu de todos os lados. Então de dois a cinco minutinhos você vem aqui e dá um tombo. Tá vendo? Ó, vai mudando a coloração. Vamos deixar essa primeira parte e daqui a pouco a gente volta. O mais importante agora é a gente preparar a nossa churrasqueira. E aqui tá a grande facilidade da churrasqueira a gás, cara. Ó, com um clique, tudo resolvido. Ela vai esquentar e a gente vai partir pra nossa marinada. O mais legal aqui é que você tenha uma panela que você possa levar pra dentro da sua eval. E o que a gente vai precisar aqui? De shoyu, saque, e aí aqui existem duas variações aqui pra você trazer dulçor pra esse seu molho. Desse lado aqui eu tenho um melaço de cana, que particularmente, sabe que a gente é doido. Hum, se você tiver, vai no melaço. Se você não tiver, açúcar mascavo. E agora vamos entrar com o melaço de cana. E agora a gente vai pegar aqui uma tábua pra cortar a nossa pimenta dedo de moço. E lembrando que essa parte branca que tá aqui dentro, ó, é o que a gente vai tirar. Aqui está a capsaicina, ó. Você vê que é um pouquinho de cultura também aprender a cozinhar com o paizão. É aqui onde tá o ardor e onde você não quer. Então, vamos tirar essa parte. Direto pro molho. Pra equilibrar um pouco esse dulçor que a gente entrou agora do melaço, a gente vai entrar com uma laranja. Então você vai cortá-la aqui no meio, ó. E aí, você vai cortar em duas partes, ó. E aí, pra finalizar, a gente vai entrar com o nosso gengibre. E daqui, jovens, a gente vai levar isso daqui pro fogo e vai deixar com que ele reduza. Voltando daqui, agora vamos preparar a nossa crosta no atum. Pra gente preparar aquela crosta, você vai precisar desses dois gergelins aqui, cara, ó. A parte visual vai ajudar no sabor e vai ajudar também, cara, a trazer um pouco de crocância pra esse prato. E aí, a gente vai trazer ele aqui pra tábua, ó. É muito importante que esse gergelim fique espalhado de uma forma que o atum fique com toda a parte coberta. Feita a crosta, agora é a hora da gente dar uma olhada no nosso molho e perceber como é que ele tá. E pra facilitar o preparo desse nosso atum, a vez agora é com a BBQ Grill Match. Essa manta é incrível. Além de te ajudar na limpeza, ela vai preparar o que for mais delicado com muita mais qualidade. Então é só deixar ele esquentar agora e vamos buscar o nosso atum. Atum selado. E você percebe que toda a sujeira que você ia deixar lá no fundo da churrasqueira ficou na tua BBQ Grill Match. O que significa? Que a hora que você puxar isso aqui, tá super tranquilo o seu churrasco. Vamos levar o nosso atum pra tábua e deixar ele descansar. Então agora a gente vai tirar aqui da churrasqueira o nosso molho. Lembrando que isso aqui tá muito quente. Jovens, então, muitíssimo cuidado. Ó, só os líquidos. Tenta separar aí os sólidos. Não é a ideia agora. Então, tirado o nosso molho de lá, agora é a hora da gente trazer essa nossa belezura junto ao nosso atumzinho que tá aqui, mais do que esperado. Então a ideia é essa, que você tenha esse atum pra você servir e que você tente não serrilhar a carne. A ideia é que você faça só um movimento. Isso é o mais interessante aqui pro seu peixe. Se você tiver olhando aqui o nosso atum, você vai ver o que eu quis dizer com o fato dele ser selado. Você tem todas as extremidades seladas naquele um minutinho que a gente levou e o interior daquele jeito. Vamos terminar de fazer nossos cortes aqui. Então a ideia agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o nosso molhinho aqui no atum. E aí, ó, uma salsinha verde pra trazer um pouco de colorido aqui, ó, no teu prato. Vamos experimentar essa nossa belezura pra ver como ela ficou. Eu vou dispensar um pouco os modos pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Senhoras e senhores, um atum marinado. Muito bom. O legal é que você consegue sentir o shoyu do sor. Essa crocância que o gengibre traz não deixa de arriscar. Demais. Então é isso, cara. Já se inscreve no nosso canal e curta, porque vai vir muito por aí. E esse aqui foi o Faz Nevol. Eu sou o paizão do canal Barbecue e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri